Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Ai, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão Esse luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata prateando a solidão A gente pega a viola que ponteia E a canção e a lua cheia nos nasceram o coração Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste No sertão se faz o ar Parece até que a alma da lua Que descansa Escondida na garganta Nesse galo a solução Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Quem me dera se eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado numa gota pequenina Onde a tarde, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Obrigado.